Libertad! Libertad! Conexão Cuba-Honduras, a luta do povo cubano por liberdade de expressão. Viva Cuba livre! As dificuldades. O cotidiano da blogueira Ioni Sanches. Para mim, personalmente, o custo de escrever meu blog foi alto. Um custo personal, um custo social, um custo profissional. Desabafos. Em Honduras, a oposição do jornalista Esdras Lopes contra a deposição do presidente Emanuel Zelaya. Invasão na emissora. Estamos defendendo a Constituição da República de Honduras. Os golpes de Estado devem ficar no passado, não devem ser permitido mais em nossos países. Conexão Cuba-Honduras, sábado. 4 de maio, 1 da tarde, aqui na TV Câmara.